Com o fim dos hatches médios nacionais, agora que acabou o Chevrolet Cruze Sport 6, quem não quer SUV, mas prefere um hatchzinho, tem aqui uma opção que pode ser uma alternativa, o Honda City. Calma, tudo bem, o City não é um hatch médio, ele é um compacto do porte do Chevrolet Onix, Volkswagen e Polo, mas não é exatamente um concorrente desses carros, o preço dele começa na faixa dos 113 mil, bem acima desses outros que eu citei, e no caso dessa versão aqui, que é a Touring, ele é mais caro do que as versões top de linha de SUVs como o Pulse e até o novo Cardian da Renault. Bom, e por que o Honda City é tão caro assim? Bom, para começar ele é mais bem equipado que esses concorrentes que eu citei. Na versão ix, que é a nova de entrada, que tem agora a linha 2024, ele já vem equipado com seis airbags, central multimídia, rodas de liga leve de 15 polegadas, entre outros equipamentos. Aqui, na Touring, ele tem até sistema semi-autônomo, como frenagem de emergência, piloto automático adaptativo e assistente de permanência em faixa. Quando se fala de interior, o Honda City, ele tem um acabamento acima da média na categoria do set de compactos. Aqui a gente pode ver, de novo, citando a versão Touring. Tem acabamento em couro, plásticos macios, um bom material interno, bancos em couro. Aqui ele tem painel digital, central multimídia, ar-condicionado automático de uma zona só e um acabamento bem bacana. O espaço aqui atrás também não deixa a desejar. Tem bastante área para as pernas, para um hatch compacto, e ele tem um sistema modular dos bancos. Você pode rebater e virar para ele abrir mais espaço para colocar objetos maiores, como era no antigo Honda Fit. Faltou aqui somente portas USB para quem vem aqui atrás, só tem uma tomada de 12V ali. que eu levantei o banco. Ele tem esse sistema aqui. Ele abre um espaço a mais para cargas aqui. Se quiser refazer, é só baixar novamente, que aqui está o banco normal. Como nem tudo é perfeito, porta-malas do Honda City hatch tem somente 268 litros de capacidade. não é muito grande. Tem a vantagem de ter o rebatimento dos bancos, mas vai faltar espaço se você quiser levar a bagagem de uma família aqui. O motor do Honda City não tem nada de extraordinário. O mesmo já usado na geração anterior, 0.5 aspirado de 126 cavalos de potência. Ele é adequado para o porte do carro. Não apresenta um desempenho muito animador. Aí ele é um pouco travado também por causa do câmbio automático CVT, sem simulação de marcha. Um sistema bem adequado para a cidade, mas se você quer desempenho, esquece. Se você quiser saber mais sobre o Honda City, acesse lá o autoo.com.br, deixa seu like e se inscreve aí no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri